E é isso aí galera, tá eu e o João aqui, a gente é muito retardado velho, a gente é muito louco mesmo Pô, a gente subiu na construção da ponte nova cara, no Jupiá, atravessando o estado do Mato Grosso do Sul pra São Paulo Tá um vento do cacete cara, e ela é muito mais alta que a ponte de ferro A gente tirou uma foto ali na ponte de ferro cara, e você pode ver que pô, a ponte de ferro tá nos nossos pés aqui cara Meu, a sensação é sinistra velho, paradas, pô, totalmente hardcore E a gente vai atravessar agora uma paradinha ali de... Ah cara, hã? Consegui atravessar aquela porra não Agora consegue cara, pô, todo mundo consegue, você consegue, nunca diga que não consegue cara E aí, a gente vai pro meio do rio agora Falou rapaziada, até mais Até aqui, malandro